Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, de novo aqui eu e o Fla, como você já sabe meu pai tá ausente, e Fla, você lembra que eu falei que já que ele veio no canal, eu já falei pra um x1 né, em nome do meu pai, que perdeu né, pra ele, a última vez, então eu vou fazer essa revanche, eu vou ganhar em nome do meu pai que tá ausente aqui, fechou? Olha o rolzinho meu pai, você não vai aceitar isso, sai fora, sai fora, não tá valendo, não tá valendo, não tá valendo, nossa, ah não, não, parou, parou, ele já tá dando risada, ele já entrou, nem chamei ele, tá de brincadeira, deixa eu falar, você só ganha do seu pai quando você tá do meu lado, não, mentira, e você perdeu pro seu pai me afundando, hoje eu vim descontar o que você fez naquele dia, vamos ver então, vamos ver se o problema era você ou eu, vamos ver, vamos ver, o que que vai ser? Já que você é o finalizador, finalizador nato, que faz 58 mil gols por ano, por temporada, já teve um x1 aqui no meu canal, eu contra meu pai, você tava aqui, vamos fazer um vídeo igual aquele, cavada, a cavada lá do escanteio, cavou, finalizou de voleio, a jogada no pivô, pivô ajeitou, bateu, e o pênalti, tá bom, 3 de cada, 3 de cada, curto e grosso, curto e grosso, vamos começar pelo pênalti, que é o mais tranquilo, fechou? E deixa eu falar uma coisa pra você, quem perder, não, postar um vídeozinho no insta falando que é pato, no dia que sair o vídeo, no dia que sair o vídeo, tem que falar, segue o cara lá, porque eu sou pato dele, fechou, e segue o goleiro também, não, segue o goleiro, dá moral pro goleiro, fechou, bora, bora, boa sorte, que sorte, você paga uma experiência acertada, o lado que você vai ajudar, agora, paga, você vai mandar um iFood legal, iFood 419, dá uma olhada, ele vai ajudar aqui, Primeiro chute, X1, hein, de Rodrigo Pode ir lá em casa, e depositar hoje, que eu acertando pra você bater, acertou? Pergunta pra câmera, não, mas isso não vale, mano, você apostou comigo? Não, tá bom, tá bom, depois pelo menos eu vou ganhar os meus seguidores lá, você, você vai apostar o vídeo, perdeu, deixa eu falar, deixa eu falar, eu apostei aqui assim, sabe o que você fez? A gente tá lá, 1x0, 1x0 1x0 Por isso, por isso jogaram 52 anos juntos, meu Deus, 1x0 eu não quero saber Tchau, gente 1x0 Não vale cavadinha, tadinha dele. Olha a cara dele de triste, ele ficou, ele levantou todo triste, golaço, golaço, ele saiu todo sem graça, tadinho. Agora é sério, erra, né? Primeiro não tava valendo, cara. Que não tava valendo, mano? Dois a um, não quero saber não. Você tá dando cavadinho porque você quer, eu tenho seriedade. Até o final. Henrique Dourado. 3x1. Fala galera, 3x1 pro Enzo, ele bateu bem a vera o pênalti, ele tá querendo ganhar de qualquer jeito. Eu fui ali pra dar uma aquecida mesmo no Flá também, porque o Flá tem que aquecer. Mas não tem problema, eu vou buscar. 4x1, né? O que é isso? O que é isso? Quanto? 4x1. Ah tá. Ó. Pega então, Flá. Então pronto. Vem. 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 5x1. 5x1. Que vantagem gigante construir contra o cabeça, velho. Vai lá. Pode ir. Aí a pressão na cavada é alta. 5x2. Caraca mano. 5x3. É isso né? É isso. Continua na frente. Claro. Você tá muito na frente. Muito. Vamos para a cavada. Ótimo. Caraca, você quer começar? Não, você. Já faz que eu vou começar. Eu começo, tá bom. Apaziada, ó. Último desafio. Três chutes meu. Três chutes do Rodrigo aqui no voleio. 5x4 pra mim. Vambora. Pode ir? Pode ir. Onde você quer a bola? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Ah, Flá. Ah, Flá. A gente tinha que aquecer antes. Não, o problema é teu. Você não deixou aquecer no pênalti? Pode ir? Pode. Nossa. Ah, Flá. Ah, Flá. Ah, Flá. Na verdade, essa bola não foi mal. É que foi mascada, mas foi no contrapé dele. Então dificultou pro Flá. Seis a quatro. Gigante a minha vantagem. Gigante. Pode ir? Pode. Deve. Nossa. Ah, não. Não, parou. 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 Perdeu. Não bati. Perdeu. Não existe se não bater essa bola. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? A bola dormiu no seu pé, cara. Tá maluco, cabeça. Ô, seu pai ia te bater se ele chutar essa bola aí. Não. Por quê? A bola morreu aqui no seu pé, cara. Não, ela caiu antes, cabeça. Tá louco, cara. Que vergonha. Eu não sei, eu pegaria. Ai, que merda, mano. Galera, seis a quatro. No último aqui com o Enzo na cavada. Tem que fazer os três que eu tenho. Se não, dois em prorrogação. E se eu fizer um sol nenhum, perdi pro Enzo. Golafla! Toma! Bota aí na fita que lá vem... É... Tipo, Giba neles. Botou o Bruninho, botou o Giba na... Giba neles! Eu falei, eu deixei o pênalti. Porque a margem era muito pequena. Muito pequena. Fala pra ele. 6x6, velho. Fui buscar na última bola. Você tava tranquilo, pô? Eu achei que você tava ganhando. Quantos bons você viu do seu pai e do Capita assim? Vários. Não aprenda, pô. Mas sabe qual é? Ele acabou bem aberto na última. Você percebeu ou não? Ele abriu lá. O quê? Não, mas aí me lascou. Porque aí eu tava andando. Mas você pediu... Isso aqui é qual aqui? Vai ser o qual? Um de cada? A cavada. A cavada? Tá bom. Quantos, Chico? Três de novo? Três de cada. Tá bom. Ó, agora. Joguei pra você. Mentira. 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 Eu juro por Deus. Pelo amor de Deus, cara. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Ô, Flá, você que é do canal, Flá, me ajuda. Ele chutou no gol? Ou ele tentou chutar? Não, eu juro por Deus. 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 Não mente. Não mente. Você tentou chutar no meio do caminho e você recou. Não mentira. Gol, cara. Gol, caraca. Não. Que gol? Que gol? Que gol? Tá louco? Olha a bola tátil. Não foi gol, cabeça. Não foi, pô. E aí, câmera? Faz com a câmera. Foi gol ou não? Que gol, cara. Não faz com a câmera? O Flá, o Marião pegou, pô. Não, falou que não. Valeu ou não? Sei que sabe, mano. Volta, volta. Eu também achei, eu achei que foi. Então foi gol, é. Não, mas volta. Pra não ter essa dúvida. Então volta. Volta, zero chute. Tá bom. Nossa! Foi perfeita a bola. Foi perfeita, né, Flá? Foi perfeita. Foi boa, foi boa. Boa! Ah, mano, meu Deus! Nós somos o Marguerite. Mais um. Bicampeão nacional. Nossa! Golaço. Golaço. Vamos! Golaço. Vamos, acredito no meu goleiro e na falha do meu adversário. Tudo isso tem que acreditar? Óbvio. Ô, Enzo, lembra uma coisa. Eu fui buscar um 3x1. Você acha que eu não vou buscar um 1x0? Vamos ver, né? Meu sonho é fazer o primeiro. O meu pesadelo é fazer o primeiro. É, se eu fizer... É! 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 Mas essa cavada também, né? Foi linda! Foi linda! Foi linda! Obrigado! De nada! Ótimo! E a finalização? Perfeita! Ele tá pronto! Essa é a dupla! Mano, essa bola é muito... Essa é a dupla pros times aí do YouTube daqui a pouco! É verdade! Boa! Boa, Flá! Pegou! Cê! 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 Isso tem que virar! Ah! Pô, tá! Ó, eu vou ganhar muitos seguidores agora, eu acho, essa semana. Essa semana... Fiquem ligados! É a semana toda postando, na hora que saiu o vídeo, depois pra gente ganhar bastante seguidor. Ah, e você não posta? Eu vou repostar você. Ah, tá, então eu vou postar 10, pô, seu bobo. Então, pode. Os dois tá ganhando. Fala. O que que você vai postar? Fala que eu sou seu pato, mano. E tem mais uma coisa que você tem que mandar pra minha casa. Ué, o iFood que você errou. Do pênalti, né? Ahn. Verdade. Saiu perdendo demais, mano. Eu deixei o pênalti. Ô, eu tô devendo um iFood. Fala, fala pra ele, Fla. Você imagina se eu vou a ver nos pênaltis? Já tinha acabado, não tinha nem prorrogação. Você foi pro vôleio, cara. Mano, é que eu gosto de jogar... O vôleio, você chegou a estar com dois gols de vantagem. Você tinha que fazer dois pra empatar. Empatou e levou na prorrogação. É, rapaziada. Não é sempre que a gente ganha, né? Sigam. Sigam a Magnus Futsal lá no YouTube. Ganha uma plaquinha. Ganha uma plaquinha, não. De um milhão, igual a vocês. Mas ganha uma plaquinha de 100 mil. Achei que a Magui vem. E agora a gente quer... O quê? 250 mil a gente quer chegar. Estamos com 160. 140, né, produção? Em quanto? Em quanto tempo? Ah, 250k em... Não, se a gente chegar a 250k em dois meses, nós vamos dar um Play 5 lá. Então, cara, se inscreve lá. Vamos lá, se inscreve. Todo mundo sai desse vídeo e vai lá e se inscrever. Você não quer ganhar um PlayStation 5? É, não quer ganhar um PlayStation 5. Só faltava. Depois fala que o Papai do Céu não ajuda. Não ajuda, olha lá. Só se inscrever. Só se inscrever. Só isso. Olha, já se inscreve lá no canal do Magno. Segue o Cabeça no Insta. Segue aqui o Capitão Espaço do Rodrigo lá no Instagram. Obrigado. Segue eu no Instagram. Segue o Flau no Instagram. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like no vídeo. Siga o Roberto também. Siga o meu pai, né, que tá ausente. Não precisa, né? Sete minutos. É, não precisa. Rapaziada, deixa o like no vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu.